Aca de ouro, aca de ouro Pode baquear! Agora o bonde dá um rolé Ba, 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 rolo, festa de rico Fizemos o investimento O complexo da Coreia é a mídia do momento É um patrocínio, investimento Putaria faz parte da vida que nós vivemos É um patrocínio, investimento Putaria faz parte da vida que nós vivemos Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, passa a língua na minha chota que eu já tô louco Parou na festa de rico, fizemos investimento, pois a Vila Aliança é a mídia do momento É patrocínio, investimento, putaria faz parte da vida que nós vivemos Parou na festa de rico, fizemos investimento, o complexo da Coreia é a mídia do momento É patrocínio, investimento, putaria faz parte da vida que nós vivemos É patrocínio, investimento, putaria faz parte da vida que nós vivemos Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, passa a língua, passa a língua, passa a língua, passa a língua Vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, vem lambendo, passa a língua na minha chota que eu já tô louco Parou na festa de rico, fizemos investimento, pois a Vila Aliança é a mídia do momento É patrocínio, investimento, putaria faz parte da vida que nós vivemos Eu já tinha tempo Eu já tinha tempo Então eu já tinha tempo